Música Deixar o meu nosso obrigado, a nossa empresa, deixar o nosso obrigado, nossos parceiros Nós temos nossos parceiros aqui como Mirantes das Águas, Central da Moda, Companhia das Tendas Máfia, Pizzaria e Choperia, Casa das Bombas, Todimo, Clínica de Esporte, aqui o Dr. Gustavo São pessoas que estão acreditando no nosso trabalho e são pessoas que estão ligadas diretamente também ao esporte Então a maioria dos filhos deles também fazem futebol aqui, os pais estão dedicados em trazê-los aqui É sensacional, e eu só deixo aqui o nosso obrigado a eles, é o nosso trabalho aqui Nós procuramos trabalhar sempre com dedicação e amor e carinho, principalmente com as crianças Porque tudo depende, como se diz, é uma fase da vida A criança, aí ela vai para adolescente, até virar adulto Se ela tiver uma base, do jeito que a gente está trabalhando aqui, tiver uma base de trabalho com eles Buscando uma forma de criar bons cidadãos futuramente Ou seja, ele vai estar, talvez ele não seja um jogador, mas ele vai ser um cidadão de bem Ele pode ser um empresário, ele pode ser um professor, ele pode ser um pedreiro Mas o que é o intuito do nosso projeto aqui? Torna-se bons cidadãos futuramente A gente está trabalhando com garotos de a partir de 5 anos até 17 anos Mas, como o futebol hoje é bem precoce, a gente já está recebendo crianças a partir de até dos 3 anos e meio É lógico que primeiro vai fazer uma avaliação, uma aula experimental O professor vai avaliar se ele já tem condições de fazer a aula Mas a grande maioria consegue praticar já essa modalidade que é o futebol E estamos aí até os 3 e meio, então, até os 17 anos Apesar que hoje em Cuiabá são poucas escolinhas que trabalham com essa faixa etária de idade Geralmente estão trabalhando até 13, máximo 15 anos Mas ainda a gente tem esse espaço para os garotos de até 17 anos Igual já temos garotos que já estamos apresentando para o Flamengo Isso naturalmente vai acontecer, a gente vai dar oportunidade A gente aqui é uma ponte direta com o Flamengo Por ser uma escolinha oficial do Flamengo E vamos dar oportunidade para esse garoto Isso aí foi muito grandioso para a gente Quando nós recebemos essa informação que Cuiabá havia ganhado A gente já estava planejando em fazer esse projeto E o projeto aconteceu já há quase 2 anos Antes a Copa vai começar agora, a Copa falta 90 dias praticamente Então foi muito bom para a gente O nosso seguimento, tudo a ver com a Copa do Mundo E o futebol cada vez mais em alta E através de tudo isso aí, a saúde em primeiro lugar Futebol igual a saúde Primeiramente agradecer a Deus por tudo que tem feito pela gente Agradecer a minha família, meus pais, meu irmão, sempre parceiro Minha esposa, minha filha Aos nossos parceiros do dia a dia que trabalham conosco Meus professores que estão aqui no dia a dia Nosso pessoal do apoio, que é o pessoal da limpeza Os guarda E aos pais de alunos que acreditam na nossa marca Acreditam no nosso trabalho E em trazer os seus filhos aqui Apostar na nossa marca Então, a todas essas pessoas que estão no dia a dia conosco Deixo aqui o convite Que venha conhecer aqui a nossa estrutura A nossa escola Traga o seu filho para fazer uma aula experimental Não tem curso algum Ele vem conhecer Os pais Vai visualizar a aula Vai entender um pouco do nosso trabalho Que a gente está fazendo aqui E venha conhecer Venha tomar um café com a gente aqui Venha tomar uma água com a gente E vamos entrar em contato Vamos praticar esportes Vamos praticar esportes Vamos praticar esportes Vamos praticar esportes